Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Quem venceu a prova da resistência? Já temos um vencedor? Na noite desta quinta-feira deu início a prova da resistência, a prova do líder. Primeiro, Tadeu diz que Giovanna não vai participar da prova por conta do pé. Segundo, ele pediu para Raquel vetar alguém para não fazer a prova. Ela vetou Alane. A dinâmica da semana é a seguinte, ele diz, prova do líder, 14 jogam, Giovanna não joga, Raquel e Veta 1, liderança em consenso. Com uma prova de dupla, um vai ficar com a liderança, outro vai ficar com o prêmio de dinheiro. Nesta sexta-feira, na mira do líder, 4 pessoas. Sábado, poder coringa, valendo uma indicação ao paredão. Prova do anjo, com anjo autoimune, mais um imunizado. Domingo, paredão de 3 pessoas. O anjo autoimune e imuniza um. Líder, manda um ao paredão. Dupla do líder, manda um ao paredão. Poder coringa, manda outro ao paredão. Casa, vota. O mais votado vai ao paredão. Prova bate e volta, 3 jogam e um se salva. E na terça-feira, uma eliminação. A prova do líder foi de dupla de duas pessoas. Foi as seguintes duplas. Mitel e Fernanda, Matheus e Davi, Rodriguinho e Leide, Beatriz e Isabelle, Yasmin e Vanessa, Raquel e Michelle, Bin e Buda e Beatriz e Isabelle. Então, a prova do líder, eles têm que ficar abraçados um no outro, como você está vendo na tela. Abraçado um no outro. E um deles fica segurado através de um cabo, como você está vendo na imagem. E tem que ficar o tempo todo assim, abraçado com o outro. A prova é de resistência. O último a deixar a prova, vence a prova. Respondendo a pergunta do título, quem venceu a prova, quem venceu, ainda não temos um vencedor. Não temos ainda. Mas para quem você está torcendo? Qual dupla você está torcendo? Agora mesmo, Raquel passou mal durante a prova do líder. A prova da resistência, Raquel passou mal. A sister recebeu a ajuda dos dummies. Ela estava passando mal sem ar. Isso mesmo. Ela passou mal e ela foi eliminada da prova juntamente com Michelle. Isso mesmo. Ela passou mal, ficou sem ar. Ela não conseguiu ficar na prova. Na sequência, Raquel foi ao confessionário receber atendimento médico. Já Lucas, o Buda, passou mal também. Ele disse. Eu estava muito apertado, estava com dificuldade de respirar, conforme pondo o peso. Comecei a sentir muito meu pé, meu joelho e minha coluna, principalmente. Estou arrasado. Isso bate num lugar muito pesado em mim. Ele e Bin Laden desistiram da prova. Não aguentaram. Desistiram da prova. Foram assim. MC Bin Laden e Lucas Henrique ficaram 3 minutos. Michelle e Raquel 5 minutos de prova. E para quem você está torcendo para vencer? Quem você está torcendo? Qual dupla você quer que vença? Olá, eu te dou pra você. Até. Será que você está torcendo? Eu te dou pra você.